Tá procurando carro abaixo da FIPE? Sabe aonde você vai encontrar? É aqui no sua marca Zautoshop, o seu outlet de carros em contagem. Olha só, tem Ford Ka Sedan, a versão é a mais completa da categoria 1.5, o carro tá muito novo. E é super econômico também, né? Tem banco misto, que é cor e tecido, central multimídia, comandos de som e telefone no volante, ele é manual e você leva abaixo da FIPE, como eu falei. FIPE dele tá 60.618, aqui no sua marca Zautoshop você leva por 59.900. Corre pra cá porque são mais de 40 lojas, mais de mil carros em estoque esperando por você.